Música Aqui em Piracanga, todo mundo que decidiu viver aqui, está aqui para realizar um sonho, um sonho pessoal. E esse sonho pode ser criar uma escola onde as crianças possam ser livres e manifestar toda a luz dela. Para outros é que aqui tenha uma economia que seja justa e equilibrada para todo mundo. Para outros é criar sistemas e formas do homem viver em total união e comunhão com a natureza. Para outros é permitir que outras pessoas venham para cá para experienciar isso. Para outros é a cura e cada um tem um sonho que é o seu sonho de vida. E depois juntos eles formam o que é Piracanga. Pode-se dizer que isso aqui é um grande laboratório onde a gente está fazendo uma experiência de uma maneira diferente de se organizar a sociedade. De uma maneira baseada na cooperação, na competição. De uma maneira de uma sociedade em que não seja calcada no acúmulo de bens, mas no compartilhamento dos bens materiais e baseado também no autoconhecimento e no entendimento entre as pessoas. Tem um lema aqui que é a harmonia entre a natureza e as ações humanas conscientes. Então a gente procura ver a cada momento como que a nossa ação possa ser harmônica com a natureza, que inclui também os outros seres humanos. Reconhecer, e mais do que reconhecer, experimentar uma outra alternativa de convivência que em vários níveis promete, porque é uma hipótese que a gente está testando, promete apoiar o desenvolvimento pessoal e o coletivo. Então eu acho que uma das buscas é isso, é conseguir conviver com outros seres humanos de forma a tanto me desenvolver quanto contribuir para o desenvolvimento do todo. E consequentemente o todo, eu digo o todo mesmo, não só a nossa espécie. E fazer disso uma prática e um caminho espiritual. A Ecovila, claro, é uma ferramenta, porque se você quer viver no campo e produzir seu alimento e criar seus filhos em um ambiente adequado, qualidade ambiental, enfim, você não precisa divulgar uma Ecovila. Você precisa simplesmente ir para o campo, começar a plantar, juntar os amigos, se for o caso, você tomar essa decisão. Agora, quando você começa a falar Ecovila, na verdade o que você está fazendo é um processo de comunicação. Eu estou falando isso aqui no Ecovila. E eu estou, de alguma maneira, mostrando para as pessoas que existe um lugar que pode te mostrar um modelo, que nunca é igual. A gente entra aqui e se sente, não sei, em outro lugar. Não é melhor nem pior, mas é outro lugar, é um lugar com a nossa energia. Então, tem os nossos desafios muito presentes aqui, mas também tem a nossa luz muito potente aqui. Eu sinto que aqui é um lugar muito acolhedor, que é um lugar em que todo mundo é muito aberto para receber qualquer um que chega. A gente está sempre muito entusiasmado com as visitas, com as pessoas, muito aberto, muito amoroso. Não tem nenhuma verdade por trás, só abrindo alternativas possíveis. Inspirações e novas formas de pensar também. Eu não acho que a Ecovila seja uma solução. Não acho. Mas eu acho que elas são uma solução. Eu posso dizer que... Mas é um desafio isso, cara, porque na minha experiência existe muita idealização do que é Ecovila. E muito pouca experiência que realmente dê um respaldo prático da capacidade de você sustentar um projeto de Ecovila. Não é para todo mundo, mas eu diria que raras pessoas podem se realizar fora de comunidade. Não é para todo mundo, mas é para quase todo mundo. Sim, eu acho que comunidade pode fazer o mundo ficar mais... Não é para todo mundo, mas é para todo mundo.